Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Saiu do chão, parta, mas tu voou É muito motor pra pouco braço, né, não? Bracinho de dinossauro, galera, coloca aí, ó Hashtag Dias Bracinho de Dinossauro Cadê o segundo? Eu não tô te vendo, não Chegando, peraí A bolinha vai buscar Tem RD aqui pra RD hoje, não O freio da RD aqui tá ruim, meu Deus do céu, velho Toma Ainda fui honesto, voltei pra onde eu caí Poderia ter avançado na pista Ah, não, mas aí você é desclassificado, charam Cortar um caminho É louco, eu tô milhares aqui, filho RDzão de última marcha, o bagulho vem no tapa, filho Só dá uma acelerada ali, o bagulho já vem no peito Aqui, grausão, monstro Ah, achei, achei, tô vendo, a turvinha ali Chegando, hein, filho Nossa, tô vendo ele lá em cima, galera, olha lá Lá em cima, descendo, ó Não! Não! Quase! Meu Deus do céu, velho Olha a pressão do bagulho, filho Esse gol lá já fica com um milhão É, ainda ele não apareceu lá atrás, não, galera Ih, apareceu agora Ainda tá em umas 5 carretos de distância Freia Tá quase, chará, tá quase Eu quero ver, galera, o próximo qual é melhor, mano É de carro no bagulho, filho De carro vai ser embaçado, hein, essas manhã pequenininhas Qualquer errinho já cai de cima do morro Olha, freia Tá escutando o barulhinho dela chegando Você sai daí, ó, tá vindo ali atrás, grava-se, moro Vai! Ele tá muito perto, meu irmão Freia, freia, retenção, freia Freia! Olha ali atrás, meu irmão Nossa senhora vai dar merda daqui Falei que ia chegar, falei que ia chegar, tio Vai, retenção, vai, retenção Vira, 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 vira Bora, retenção Tá muito longe, velho Olha lá do lado, no lago, filho Meu Deus do céu, velho Ah, é dançado com o busto Ai, é dançado com o busto Ai, ai Não é possível, ladrão Ai, ai, ai Traçando Olha, olha, no meio não Olha, bagulho pro outro lado aqui, ó Aí, contra as regras Caraca, não é possível, velho Queia, vamos na calma Administrando Meu Deus do céu Não é possível perder ele aqui, galera Ih, já era Mano, ela vai tracionar muito parte Tá, pneu roxo Não é de pneu, uai Ai, mano Só correr pra braço, hein Já era, agora é reto, filho Caraca, que RDzinha Vou te falar um bagulho, hein Calma, calma Quase o cara dentro do lago nessa firma Essa RDzinha tá com nada, filho Fui parar do meio do bato aqui, meu irmão O que que é isso, chora? Tá tão enxota assim, chifreta? Eu falei que não ia perder onde, filho Eu avisei Então é isso aí, galera Aqui em cima do bolo Deixa aquele like, galera Se inscreve no canal da rapaziada É isso aí Deixa aí nos comentários o próximo Qual é melhor aí Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.